Esse é o show da luna na estação espacial Sem gravidade nada fica no chão Mas será que é só aqui em casa? Mas... Por que aqui na estação as coisas ficam no chão? Como funciona a gravidade da estação espacial? Gira, girando, 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 girando É a força sem tripertar, pode crer Quando eu giro, eu giro bem Todos vocês giram também E sentem que são puxados por uma força para os lados Gira, girando, girando, girando Gira, girando, girando, gira Gira, girando, girando, gira É um fenômeno sensacional! É a força sem dívida, pessoal! Quando você está na estação Essa não é a gravidade! Andando com os pés no chão Mas parece muito, é verdade! Gira, girando, 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 gira Gira, girando, girando, gira É a força sem tripertar, pode crer Que lindo! Que lindo! Fantástico! Olha! Que lindos! Olha o lixo! Será que tem cristais e pedras preciosas na Lua? Talvez em Marte? Ou no espaço? Por que os cristais são tão brilhantes? Por que tem tantos tipos diferentes de pedras? Ai, são tantas perguntas! O Show da Luna, no Discovery Kids!